Hoje o meu carro na altura do skate, os graves batem forte, os séries já tão nos pés De nave rebaixada, o som no talo, arrastando laça, lixadeira de asfalto Na humilde e na moral, vou chegando devagar, na lombada com certeza de lá de nós vai passar Não adianta bobinar, muito menos me xingar, porque o sol aqui estrala e eu nem vou te escutar E os Pente 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 o pareido não vai balançar, os menino aqui não liga se o alarme dispara Se é gol que vai acionar, o nó de zero vai constar, os moleque aqui é liso e muito longe vai estar Se os Pente Pente Salve aí, é nós que tá, moleque Obrigado pelo convite aí, família Royal Tamo junto É carro baixo, som no talo, vagabundo Se liga no sol, os graves tá no pente Se é por vir, o simonde, tão puto com a gente Então dá licença, compreende, desentende É que o bagulho é potente, quem não aguenta sai da frente E aumenta o volume, mas é por me escutar Quem tá incomodado, pode se retirar Que a tropa tá formada, os graves teme o coração Então vem com a noz quebrada, é noz que tá irmão Nos pente-pente E pente-pente P-p-pept, pepete, pepete P-pept, pepete E pete, pete Esse é mais um serelovo Automotivo e pá Réf-perfadinho, réperfado Como vocês quiserem É nóis que tá no pente P-pepete, pepete Aê galera, é isso aí irmão É curtição Legaliza, carro baixo não é crime Tamo junto e misturado É nóis, agradecendo aqui pela oportunidade, beleza?